Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vem como nunca veio antes 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 E vem Eu ouvi o som do rei a entrar E eis que ele vem com fogo batizar Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior Vai surgir algo novo Como flecha vem rasgar o meu interior E vem como nunca veio antes E vem Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti Não me deixe ficar sem o teu tocar Não me deixe ir sem ti, sem ti E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem... E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem... E vem... E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes E vem como nunca veio antes